E aí galera, pediram pra mim, bom dia, bom dia, né? Primeiramente, hoje dia 29 de 6 de 2015 Estamos subindo a Serra do Cafezal aqui, ó, bem pesado, 34 toneladas na Vanderlei Scania R440, Opticruise, 2 marchas, câmbio automatizado Galera, pediram pra mim fazer, Jair, como é que funciona? Cara, não tem o que fazer, o caminhão faz tudo sozinho O caminhão, ele é caixa automatizada, ele não precisa fazer nada Basta você ligar aqui, ó, esse botãozinho aqui, que é o que faz a velocidade do cruzeiro Se caso você queira que ele pilote sozinho, que daí ele vai... E aqui você vem aqui, ó, programa lá, por exemplo, tá vendo lá no painel? Deixa eu ver aqui, dá um foco, ó lá, vou pôr ele pra 40 por hora, ó lá, tá vendo? Tá bem tremendo aí, mas não dá pra ver E pronto, ó, sem os pés, sem nada Não precisa fazer mais nada, ele faz tudo sozinho Ele troca de marcha sozinho, reduz a marcha se eu quiser, se ele quiser Ele vê o tempo certo Ele faz tudo sozinho Gente, não adianta contestar e ir contra a malé Daqui mais uns 15, 20 anos, caminhão com câmbio vai ser realidade Vai ser que nem um... esses alfa antigo que tem hoje Ou é... aqueles fiatão antigo Então vai ser realidade, não vai ser... não vai existir mais Ou você aceita ou pede pra sair, porque não tem... o caminhão vai ser assim Ó a cagada do cara ali, ó Contra a mão, ó, 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 olha, ó Depois se mata, não sabe porquê, né? É isso aí que acontece, tipo de imprudência aí nas estradas É grande Ai, Jair, mas você tem que ficar no lado da direita Eu tô no lado direito Tô fazendo a ultrapassagem Só, se ele esperasse agora ele podia ter Passar tranquilo Questão de... menos de 5 segundos Tá, mas voltando lá Então ele, ó Eu não tô acelerando Tão vendo lá? Não tô mexendo em nada Ele tá fazendo tudo sozinho Essa é a caixa automatizada Ele troca de marcha sozinho Tudo Não precisa fazer mais nada O caminhão sobe sozinho Troca de marcha sozinho Vai num tempo sozinho Ele vir Ó lá, ele vai trocar de marcha Tá vendo lá que ele tá numa sétima, ó Vai mudar Aqui tá terminando um pouco da subida aqui, ó Ele vai mudar Reflete o sol aí, tá ruim, né? Ó lá, ele vai mudar pra um oitavo Ó, eu posso aumentar a velocidade, ó Ó lá E eu não fiz nada Ele faz isso tudo sozinho Quem trabalha Ó, mudou pra uma nona Então ele faz tudo sozinho, gente Eu não preciso mexer em nada pra subir a serra O caminhão dirige sozinho Troca de marcha sozinho Ele não há necessidade de você pôr a mão em nada Só segurar o volante E fazer as curvas O resto ele faz Entendeu? Então não tem necessidade de você tá Puxando, mexendo Claro Nesse modo Então detalhe Você coloca ele ali no piloto automático Ele vai beber muito mais Ele vai O consumo dele vai ser bem mais elevado Porque ele vai tá O tempo todo forçando Pra chegar numa determinada velocidade Que você programou, né? Se você programou ali a 60, 80 por hora Ele vai tá O turbo compressor ao extremo Tentando chegar o tempo todo A 60 por hora Se é uma subida forte Que não tem condição de ele chegar a 60 Ele vai tá Ali a 20, 30, 40 por hora Mas com o turbo compressor Ao extremo tentando chegar A velocidade que você programou Mas ele não há necessidade de fazer nada Ele faz tudo sozinho Pilota sozinho Acelera sozinho Troca de marcha sozinho Reduz a marcha sozinho Na subida mais forte O que ele precisar fazer Ele faz Você só segura o volante Qualquer criança No sentido figurado Pilotaria Porque você não precisa Esquentar a cabeça com nada Ele faz tudo sozinho Se você tirar o piloto automático Aqui, ó Dar o off Aí você tem que acelerar Certo? Olha lá, ó Aí eu acelero E ele vai na tua pressão Você pode equilibrar O turbo compressor Você pode ir mais devagarinho Diminuir Você pode deixar ele de boa Se você quiser Você pode trocar a marcha Aqui, ó Mesmo tendo no automático Ó, baixar Ó Baixei Pronto Se você quiser Você pode pôr No manual Aqui, ó Aperta aqui E vai no M Ele vai fazer Daí você tem que fazer As marchas Sozinho Na mão Tá? No automático Ele vai fazendo sozinho Mas você pode mudar Lá Vou mudar Quer ver? Tá no ar Ó Mudei na mão Mudei pro acerto Opa Tá muito leve Muito pesado Baixo de volta aqui, ó Sexta Então ele, ó Se eu quiser Eu subo E baixo aqui Mesmo ele estando no automático Agora se você Acionar aqui, ó A velocidade de cruzeiro Ó Deixa eu ver se eu consigo dar foco aqui Ó Acionei Aí eu coloco lá A determinada velocidade Lá você tá aumentando a cinquenta e dois lá Vou pôr uma velocidade de x Pra ele determinar Ó Vamos lá Quer ver? Olha Deixa eu ver que tá meio ruim só Ó Sessenta Pronto Posso tirar o pé do acelerador Não tem nada fazendo nada Ele vai fazer tudo sozinho Ó Você só segura o volante Ele troca de marcha Ele reduz as marchas E a qualquer momento Qualquer pisadinha no freio que você dá Ele vai desacionar o piloto automático Ou seja Ele vai voltar a ser manual Se você pisar no freio Ou puxar o freio maneco Ou qualquer mexida no freio Ele vai desacionar Se você acelerar ele Ele vai evidentemente subir mais Mas ele não vai Não vai soltar E você pode aqui também Já desligar ele também Ó Apertou no off aqui ó Você tira o piloto automático dele Aí você vai deixar Na aceleração No pé Normal Aí você Você que controla a aceleração dele Agora Se você deixar ele assim Ele faz tudo sozinho Só segura o volante E deixa ele ir E vai desviando dos obstáculos O resto Ele vai fazendo sozinho Troca de marcha Retorna a marcha sozinho Então ele não tem problema Você também pode ajudar aqui Se você quer Uma marcha Olha lá Ele tá no aceto Quer ver? Vou bater aqui Olha lá Ele vai continuar acelerando Normal Ele vai diminuir a marcha Olha o giro Subiu lá em cima Olha lá Posso bater aqui ó Sete Só que lembra que eu falei Ele gasta muito mais Eu subo no pé Acelerando no pé Que daí eu controlo A pressão do turbo compressor Vou mais de boa Maciozinho E ele faz mais média Não gasta tanto Agora sim Se você deixar ele aí Não precisa fazer mais nada Ele vai fazendo tudo sozinho Se você pisar no freio Ou tocar no maneco Ou qualquer outra coisa Que intervinha aqui Ou aqui No maneco No freio Ou desligar ele aqui Ele vai desacionar o piloto automático Entendeu? Ou você desligar o botãozinho aqui Que é o cruzeiro Nesse botão aqui Ele é ativado Pra funcionar todas as funções do painel Então é ali que ele funciona Então se eu quiser Eu posso desligar ele aqui também Ou aumentar a velocidade Olha lá 62, 63, 64 Ou diminuir Tá vendo? 70 Nesse botãozinho aqui De mais e menos Aquela é a velocidade Que você vai pré Determinar que ele tem que chegar Tá Menos de 40 Mas ele tá forçando O turbo compressor Pra tentar chegar naquela velocidade Que você programou Então ele não Não vai parar Não vai parar de acelerar Enquanto não chegar naquela velocidade Quando ele chegar naquela velocidade Que você programou lá 70 Ele para de acelerar Ele só vai acelerar até ali Caiu a velocidade Ele volta a acelerar Até 70 Chegou no 70 Ele para De acelerar Ele vai continuar acelerando Só até ali O caminhão vai continuar andando Mas ele não vai passar Não vai passar daquela velocidade Que você programou Ele vai acelerando Acelerando Até 70 Chegou a 70 Ele fica ali No 70 Se ele diminuiu um pouquinho Para 68 Ele acelera De novo até 70 Chegou no 70 Ele continua andando Mas ele não passa daquela ali Beleza galera Esse aí é o câmbio Automatizado Scania R440 Opticruise Estamos subindo aqui A Serra do Cafézal Estamos chegando nos guardas Ali já Estado de São Paulo Hoje é 29 de 6 de 2015 Então ele é muito simples Não há Então não precisa fazer nada Você colocou Ligou aquele botão lá Programou aqui Ligou aqui no R Res Que é o res Aqui o resumo Acho que é alguma coisa assim Ligou aqui Programou a velocidade lá Para 80 60 A velocidade que você quiser Pronto Não precisa fazer nada Só segurar o câmbio O volante Que o resto ele vai fazendo sozinho Se tiver mais pesado Ele vai diminuir a marcha Se tiver mais leve Ele vai subir a marcha E você pode ajudar também Na manivela Se quiser baixar aqui Baixinha Se quiser diminuir Subir Marcha Sobe aqui Pode ajudar Se você não quiser Deixar ele esticar muito O meu ele está no AP Que eu estou bem carregado Se você colocar ele aqui No driver Pode ser andando mesmo Olha lá Ele vai mudar para o A Lá em cima Aí ele vai O giro vai só até no verde Ele vai ficar mais econômico Só que ele fica mais molão Mais frouxão Agora se eu colocar ele aqui Mais um toque Ele vai com o AP lá em cima Aí ele vai ficar bem forte Aí ele sobe o giro Cães em cima 1800 1700 Se você trocar a marcha Beleza galera Espero que vocês tenham entendido Não tem segredo Ele faz tudo sozinho Acelera sozinho Não estou mexendo nada Olha lá Ele vai mudar de marcha 10 Pronto Ele faz tudo sozinho Agora se eu der uma Reladinha no freio aqui Pronto Ele já desativa o piloto automático Daí você tem que Acelerar no pé Ou Ligar novamente aqui Beleza galera Espero que tenha servido Para alguma coisa Para quem Nunca viu como é que funciona É assim que funciona Um abraço Bom dia Bom dia Seguire Boa